A polícia militar foi chamada depois que moradores viram o carro todo queimado. Mas não foi só isso. Os policiais foram surpreendidos ao abrirem o porta-malas. Nós fomos acionados via Copom, morador passando aqui pelo local, pelo residencial Mil Pássaros, avistou o veículo incendiado, sendo que no porta-malas do veículo havia um corpo já carbonizado. A vítima foi identificada como José Roberto Braguiroli. O veículo era dele. Fomos informados sobre um desaparecimento de um indivíduo masculino que residia pelo bairro Valentina Figueiredo. Estava desaparecido desde ontem à noite, às 22 horas. E, através da documentação do veículo, conseguimos constatar que se tratava do indivíduo desaparecido desde ontem. Somente o que temos de informação, que foi passado pela esposa da vítima, é que ele saiu de casa ontem à noite e iria cobrar uma dívida de um indivíduo. Apenas isso até o momento. É um homem, é um masculino, tem algumas passagens pela justiça, sim. A polícia científica esteve no local. Peritos tiraram fotos e pegaram algumas informações para ajudar nas investigações. A polícia civil, através do setor de homicídios, investiga a motivação e também a autoria do crime. O local está sendo periciado. Posterior, a polícia civil dará andamento nas investigações. Com imagens de Rodrigo Galani, Thaís Murari para o programa do Léo.